Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chaveiros Nise, o melhor em pérolas pra vocês aí, tá? O melhor do artesanato em pérolas, né? Então, hoje eu vou ensinar a fazer esse sapatinho, esse chaveirinho aqui, ó. Muito lindo, muito fofinho. Muitas meninas pediram pra mim no grupo aí do WhatsApp que eu postei, no Instagram, né? Chinelos Nise, nos meus grupos do WhatsApp, na minha página do Facebook, Chinelos Nise. Eu fiz como sugestão, ó, pra saída de maternidade, lembrancinha de chá de bebê, né? E não sair caro, né? Super baratinho e rapidinho de fazer, tá meninas? Espero que vocês gostem. Eu vou ensinar a fazer esse lindo lacinho, que é crédito artesã Fabiana Torres. E vou ensinar a fazer esse sapatinho aqui bonitinho, tá? Desculpem algum barulho aí. Hoje eu vou ensinar a fazer, ó, desse azulzinho e branco, né? Aqui eu fiz rosinha, claro e lilás, né? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem aí, pra menina e menino, né? Então, hoje eu vou fazer, é, perolada, que eu tô usando cor perolada e esse azul aqui, tá bom? Fazer pro menininho também, né? Nissex, aí pros dois sexos. Então, eu vou usar a pérola número quatro, perolada e azul clara, é, também número quatro. Tô usando um nylon quarenta, meninas, mas pode ser o tamanho do nylon que vocês tiverem aí. Uma agulha, alicate, se precisar, tesoura. Essa pecinha aqui pra chaveiro, e uma pérola, e uma pérola craquelada, ó, tamanho de uma pérola número dez. Perolada também eu tô usando, ou branca, mas vocês podem pôr pérola número oito e substituindo. E um pedaço de fio, esses fio acetinado aqui, branco, a gente usa pra casear as tiras do chinelo, ó. Tô usando esse branco aqui, mas vocês podem substituir por pérolas aqui também, tá? Tá improvisando, viu? Então, vamos lá, meninas. Lembrando que esse sapatinho aqui me mandaram uma foto. Depois que eu fiz, que eu vi que tem num canal no YouTube, acho que é a Aline Cruz, tá? Quem não conseguiu aprender aqui comigo, vou deixar o link aqui embaixo do canal dela, tá? Vocês vão lá aprender também, é do mesmo jeitinho, tá? Só que ela não faz com agulha e eu faço com agulha, só, a diferença só é essa, tá bom? Mas é tão bem ensinado, explicadinho, assim como os meus vídeos, tá? Então, vou colocar cinco pérolas no fio, seis pérolas, número quatro no fio. Eu vou dar até um zoomzinho aqui, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem aqui direitinho, né? O mecanismo aqui do sapatinho, ele não é difícil de fazer, tá? Só tem que ter paciência. Então, coloquei seis pérolas, quatro no fio, ó. Dei uns dois, três nozinhos, escondei um nó dentro da próxima pérola. Eu vou repetir esse procedimento aqui, mais umas três vezes. Então, tá saindo numa pérola aqui, eu coloco mais cinco. Mais cinco pérolas, número quatro, né? Porque já tem uma aqui, completa seis, né? A sequência de seis. Ó, já tem uma florzinha de seis, coloco cinco. Tá saindo nessa pérola aqui. Aí, eu entrelaço aqui nessa onde tá saindo meu fio, ó. Vou usar o alicate, porque aqui foi onde eu escondi o nó, então fica mais durinho de passar o nylon, né? Por causa do nó. E puxo, ó. Ficou duas florzinhas aqui, ó. Né? Duas argolinhas com seis pérolas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa também tem seis. Agora, eu vou andar... Três pérolas aqui pra frente, ó. Anda com a agulha, ó. Três pérolas pra frente. E vou colocar novamente mais cinco pérolas no fio. Então, coloco mais cinco pérolas, né? No fio. Nessa onde tá saindo meu fio, eu entrelaço, né? Ó. Onde tá saindo meu fio, eu entrelaço. Coloquei cinco, porque nessa que eu tô entrelaçando, forma seis, ó. Vou andar novamente. Mais três pérolas aqui pra frente, ó. Três. Puxo. Sempre, como eu falei nos vídeos, apertam bem, tá? Quem não é inscrito aqui no meu canal, Chaveiros Nise, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo. Aqui marca o gostei, não gostei, tá? Aqui no izinho, aqui em cima, tem outros vídeos aqui do canal. E tem nos três pontinhos aqui também. Vocês reduzir a velocidade do vídeo. Fica mais lento, vocês verem que tá passando a agulha, a linha. Pelo celular. Agora, se for pelo computador ou pelo notebook, tem configurações aqui embaixo também. Tem como vocês reduzir a velocidade do vídeo. Então, fiz essas três florzinhas de seis. Agora, eu vou fazer uma de cinco aqui, ó. Onde tá saindo meu fio mesmo? Aqui no meio, né? Ó, tá saindo a do meio. Então, eu vou colocar. De vez eu colocar cinco pérolas, eu vou colocar quatro. Porque já tem uma, né? Então, eu coloco mais quatro pérolas. Ó, quatro pérolas. E assim. E vou entrelaçar nessa onde tá saindo meu fio, ó. Coloquei quatro, entrelaço nessa. Vou fazer uma florzinha de cinco, ó. Ela é menorzinha um pouquinho, né? Agora, eu vou andar o meu nylon aqui, ó. Nessa pérola aqui, ó. Ando nessa e puxo. Agora, na combinação dessa com essa, já são duas pérolas. Então, eu vou fazer outra florzinha de cinco. Então, já tem duas, né? Então, eu vou colocar três pérolas. Ó, vou colocar mais três pérolas. Na agulha, ó. Três. E vou entrar nessas duas. Porque três mais duas, cinco, ó. E anda essas duas novamente aqui, ó. Essas duas, ó. Vou aproximar bem aqui pra vocês verem quais duas que eu tô passando. Na que tá saindo meu fio. E uma desse módulozinho aqui de cinco, né? E puxo. Apertando bem, ó. Tá ficando uma cinco pra cá, uma cinco pra cá. As três números seis aqui no meio, né? Agora, eu vou andar mais duas pra frente aqui, ó. Duas pra frente. Que minha agulha sempre tem que tá parada no meio dessas florzinhas maiores. Ó. Tá saindo aqui. Vou andar mais duas pra frente. E puxo. Né? No que eu puxo, aqui tem duas, né? Que eu andei pra frente. Mais uma que é dessa outra florzinha aqui pra dar as mãos, né? Umas vão se unindo à outra. Então, tem três. E eu vou fazer uma florzinha de seis aqui agora. Então, coloco mais três, né? Tem três. Coloco mais três. Pra ficar uma de seis. Então, tem três, ó. Uma, duas, três. Mais três. Tá saindo aqui, ó. Meu fio. Eu vou entrar nessa aqui do lado, ó. Nessa aqui. Que é do lado dessa florzinha aqui, ó. Pegando uma na outra. Pra ir fazendo... Se formando, né? Então, fica sempre essas duas pequenas aqui. Vou fazer outra pequena aqui. E mais três pequenas aqui. Então, no meio vai ter três de seis. Aqui vai ter duas de seis. E do lado de cá, também, duas de seis. Daí, eu ando nessa daqui, ó. Da minha base aqui, ó. Ando nessa. Ando nessas duas de novo. E já ando mais duas pra frente. Então, faço assim com a agulha, ó. Ando mais duas pra frente, ó. E puxo. Puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Então, aqui, como a anterior, já tem três, né? Formando três florzinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Coloco mais três pra... Fechar esse circulozinho aqui, ó. Esse módulo, né? Como as meninas falam aí. Esse módulozinho de seis. Então, tem três. Coloco mais três. E entro nessa aqui da lateral, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Entro nessa daqui, ó. Tá? Ó. Entro nessa e puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa... Nessa... Duas seis aqui da base aqui, ó. Né? Nessas duas aqui pra fora. Puxo. Sempre apertando bem. Meninas, não precisa ter medo de apertar. E vou andar uma só pra frente aqui, ó. Uma só aqui pra frente. E puxo. Vou continuar com a trama assim pra não confundir, tá? Então, aqui já tem duas, né? E esses cantos aqui... É de cinco. É módulo de cinco. Então, já tem duas. Vou colocar três na agulha... Três na agulha... Pra formar cinco. Então, coloco uma, duas, três, né? Já tem duas, fica cinco. Puxo. Então, coloco essas três. Aqui tem duas. Vou entrar nessa aqui da lateral, ó. Tá, ó. Assim, ó. Espero que vocês estejam vendo direitinho aí, ó. Passo nessa... E puxo. Apertando bem, ficando assim, ó. Então, aqui ficou... Três módulos de seis. Aqui, dois de dois. Aqui, dois de cinco. E aqui, um de cinco. Então, tem que fazer mais um de cinco aqui. E mais um de cinco aqui. Então, vou andar com o meu nylon aqui, ó. Pra fora do meu sapatinho. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, gente. É bom sugestão aí pra lembrança de saída de maternidade, chá de bebê, chá de fralda, né? Ó, e tô saindo nessa aqui, ó. Pra fora. E puxo. Vou dar uma virada na minha trama assim, ó. Pra ficar fácil pra ensinar pra vocês. Então, saí nessa. Aqui tem duas junção aqui, né, ó. Duas junção aqui, ó. Então, já tem duas, coloco mais três pra ficar cinco. Que essas viradinhas, tudo aqui é cinco. Que é pra fazer a barriguinha já do pé. Então, é módulozinho menor. Então, já tem cinco aqui. Aqui tem duas, coloco mais três. E entro aqui, ó. Meu fio tá saindo nessa. Eu entro na do lado, ó. Pra fazer o módulozinho de cinco. Então, ó. Cinco. Sempre apertando bem, tá, meninas? Agora, eu vou sair nessa aqui pra fora. Nessa que eu tinha saído daquela hora. Eu saí pra fora nela, ó. Na mesma que eu comecei, eu saio nela pra fora. Assim. E sempre apertando bem, porque ele vai começando a... Ficar meio encanoado, pegando forma, né? E agora, eu faço o quê? Eu vou andar de novo dentro dessas três que eu acabei de colocar. Uma, duas... Três. Ando nessas três aqui de novo, que eu acabei de colocar. E uma pra frente. Só uma aqui pra frente. Então, andei só uma pra frente aqui, né? Uma. Então, nessas combinações aqui de duas, agora eu vou colocar três. Vocês vão seguindo aí meu áudio, né? Espero que vocês estejam entendendo. Vocês dão uma pausa aí, que vocês conseguem fazer, meninas. Não é difícil. Tá? Depois que eu fiz, que eu vi que tinha num canal aí... Eu acho que é a Aline... Como é a Aline Cruz, né? Tem. Vocês podem ver lá também, tá? Uma, duas. Que eu consigo fazer por foto, né? Mas... Depois que eu vi que tinha um vídeo, vou dar crédito a ela, né? Aqui eu vou colocar... Meu fio tá saindo nessa daqui, ó. Eu coloco mais três e entro na do lado, ó. Pra ficar cinco, né? Que nos cantinhos é de cinco, tá? Só no meio, que é módulo de seis. Ó, ficando assim. Tá vendo? Aqui tá igual ao lado de cá. Agora eu ando nessa... Nessa... Pérola aqui, e já ando duas pra frente. Ó, ando duas pra frente. Agora, é dois módulos de seis na sequência aqui, ó. Aperto bem, ó. Ele já tá encurvando, ó. Já tá pegando curva. Então, acompanhando essa e essa e essa, são três, ó. Uma do lado. E mais essas duas aqui. Vou fazer assim aberto pra vocês verem. Daqui a pouco eu aperto pra encanoar. Então, uma, duas, três. Meu fio tá saindo aqui. Na terceira, eu coloco mais três. Porque é módulo de seis aqui no meio. Então, eu coloco três pérolas quatro. Quem gostar aí, aprendeu aí, deixa o joinha. Quiserem me mandar o vídeo. Aqui tem um WhatsApp do canal. Podem mandar, que eu gosto de ver. Gosto de pôr na minha página, no Facebook. Chinelos Nise, chaveiros Nise também. Quem gostar, né? Que eu publique lá pra outras pessoas verem as suas artes, né? Que aprendeu aqui com meus vídeos. Ó, essa tá de cinco e essa tá de seis. Tá vendo que essa tá maior e essa tá menor. Aí, eu ando. Essas duas da base aqui, já ando mais duas pra frente, ó. Tá vendo, ó? Já ando com a agulha, mais duas pra frente. Porque agora, eu vou fazer mais um módulo de seis. Né? Eu fiz um de cinco, um de seis. Aperto bem. Agora, aqui contando, ó. Uma, duas, três, né? Ó. Uma, duas, três. O meu nero tá saindo na terceira aqui, ó. Pra fora. Ó, agora, eu vou colocar três pérolas de novo, porque é o módulo de seis. Então, eu ponho três. Eu poderia fazer dois tons de azuis aqui também, que é pra menino. Como eu fiz ali de menina, né? Rosa claro com lilás. Ó, tô entrando nessa. Quatro aqui do lado, ó. E puxo. Então, vocês abusem da criatividade, aí, de acordo com as encomendas, aí, das clientes de vocês, né? Ó. Ficou o módulozinho de seis. Agora, eu ando nessas duas da base. E... Mais duas pra frente. Né? Ó. Assim. Agora, eu vou fazer o módulo de cinco. Aqui no finalzinho, é um de cinco. Ó. Tá vendo? Aperto bem. Aqui já tem um, dois, três. Eu coloco só duas. Que é pra fechar com cinco. Então, eu coloco duas. E... Entro nessa aqui do lado, ó. Entro nessa aqui do lado, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas, ó. E entra aqui. E puxo. Aperto bem. Né? Ficando assim. Aí, eu vou sair pra fora. Qualquer ponto aqui que eu saí com o meu fio, tá super certo. Mas eu vou caminhar aqui, ó. Nesse sentido aqui pra fora. Puxo. E vou posicionar. Tô saindo aqui pra fora, ó. Com a minha agulha pra fora. Meio na direção aqui, onde tá posicionado o meu fio mesmo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o mecanismo aqui, né? Assim, ó. Aqui tem um módulo de dois, de seis. Três módulo de seis. E aqui tem dois módulos de seis. Dois módulos de seis. Três módulos de seis. E dois módulos de seis. Aqui tem um módulo de cinco. Um de cinco e um de cinco. Um de cinco, um de cinco e um de cinco. Então, nas três... Nas duas pontas, né? São três módulos de cinco. E no centro é de seis. Agora... Então, vai sair aqui pra fora, né? Agora, em qualquer uma dessas duas pérolas aqui que eu saí, tá super certo, tá? Tô saindo nessa aqui, ó. Nessa direção. Então, puxo, aperto bem. Aqui, a gente tem que usar um pouquinho de força pra pegar a forma, né? Então, saí nessa daqui. Então, aqui eu vou considerar essas duas pérolas aqui como a minha base. Então, já tem duas. Eu vou colocar mais três, que aqui eu vou fazer um módulo de cinco. Então, coloco mais três. Porque aqui é o peito do pé, sabe? O peito do pé. Então, tá saindo aqui nessa pérola aqui, meu fio, ó. E eu entro nessa daqui que eu falei que eu ia considerar como duas. Então, fica uma, duas, mais três na agulha, cinco. E é um módulo de cinco, ó. Aperto bem, ó, ficando assim. Agora, eu ando uma, duas, três pra frente aqui, ó. Três. Dessa forma, ó. Três pra frente. Ó, três. Puxo. Sempre, ó, apertando bem. Agora, aqui vocês podem até usar o dedo aqui como base, né? Então, aqui, ó, já tem uma, duas, três. É um módulo de cinco também. Então, eu vou colocar mais duas. Ó, opa. Coloco duas, que é o módulo de cinco aqui. São três módulos de cinco aqui na frente, tá? Aqui vai faltar mais um pra mim fazer depois. Então, eu vou fazer aqui. Não, já fiz um aqui. Isso. Daí, uma, duas, três. Mais duas que eu coloquei, eu entro nessa aqui, ó. Da lateral. E puxo. Aperto bem. Ó. Ficando assim, né? Agora, eu tenho que fazer outro aqui, ó. Pra ficar igual o outro lado. Então, agora eu... Ó, como já tá ficando, né? As duas de cinco. Agora, eu ando duas aqui na base e mais duas pra frente. Depois, do lado de cá, eu faço mais uma de cinco, tá? É três de cinco na frente. Pra dar o... A barriguinha, ó. Do peito do pé. Depois, eu faço mais uma de cinco aqui, tá? Então, aqui eu fiz duas de cinco. Passei nessas duas e andei duas pra frente, ó. Meu nylon tá saindo... Aqui, ó. Não vou dar muito aproximação pra não perder o foco. Então, eu conto uma, duas, três. Agora, são oito módulos de seis. Então, aqui tá saindo aqui, três. Vou colocar mais três. Ó, coloco três. Então, coloquei três. Vou entrar nessa daqui, ó. Então, andei duas pra frente, né? Entro nessa aqui. E puxo. Aperto bem, ó. Sempre apertando bem. Ó. Já é um módulozinho de seis, né? Eu vou fazer o total de oito, módulozinho de seis, tá? Então, fiz um módulo de seis. Daí, eu ando duas aqui na base. E já ando duas pra frente, ó. Assim, dessa forma. Tô usando o alicate aqui, porque minha mão tá um pouco suada. Aperto. Então, vou fazer o total de oito florezinhas dessas, ó. Aqui tem um, dois, três. Coloco mais três na agulha, ó. Mais três, perulazinha. Tudo número quatro, tá? Fica bem delicadinho. Fica uma lindeza. Ó. Mais três, número quatro. E tá saindo aqui, ó. Né? Nessa pérola aqui, meu fio. Coloco três e entro nessa aqui, ó. Pegando já no módulozinho de seis, né? Que vai fazer, ó. A junção aqui, né? E puxo. Ó. Ficando mais um de seis, ó. Um de seis, outro de seis. Daí, eu ando duas aqui pra frente. E ponho mais três. Ó. Vou colocar mais três e vou adiantar até ali naquele ponto ali. Pro vídeo não ficar muito comprido, tá, meninas? Mas, não tem segredo, ó. Vou colocando três. Ando sempre duas pra frente, mais duas, né? Coloco três, ó. Eu ando duas na base e duas pra frente. Sempre meu fio vai parar no meio da florzinha de baixo, ó. Né? Tem três, ó. Coloquei três, conto essa, essa e essa da lateral. Então, eu entrelaço nessa aqui da lateral, ó. Pra formar a minha outra florzinha de seis, ó. Já tem três de seis. Ó. Ando duas da base. Sempre apertando bem. E vou andar mais duas pra frente. Nunca esqueça só isso, ó. A volta toda vai ser isso, ó. Já fiz três. Aqui eu tô fazendo a quarta, ó. Vou fazer essa aqui da viradinha pra vocês verem, ó. Andei duas da base, mais duas pra frente. Vou colocar três pérolas. Número quatro. Ó. E vou entrar nessa daqui. É que aqui vocês vão estranhar que aqui é aqui, né? Mas só que, ó. Só que vai formar um módulozinho de seis. Vai ter que dar uma apertadinha. Que é onde, ó. Já tá começando a encanoar, tá vendo, ó. Já tá começando a pegar a forma de um sapatinho mesmo. Então, já fiz um, dois, três, quatro. Módulo de seis. Eu vou fazer mais quatro. E já venho mostrar pra vocês. Aqui eu ando duas pra frente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Duas. E já ando mais duas. Ó, ando já mais duas pra frente, ó. Andei duas e já tô andando mais duas. Sempre apertando bem. Agora, eu coloco três pérolas. Ó, meninas, eu falei módulo, é... Oito módulos de seis, mas é sete, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Ó, sete módulos de seis. Aí, eu andei duas aqui. Ando duas pra frente de novo, né? Conforme eu tava ensinando. Eu não mudei nada aqui, tá, meninas? Pra vocês não ficarem perdidas, tá? Eu não mudei nada. Agora, eu vou andar nessa daqui, ó. Nessa daqui, pra fazer a junção aqui dessa fileira, tá? Então, eu ando essa daqui. Aí, vai ficar... Uma, duas, três, quatro. Pra fazer o módulo de cinco, falta uma. Então, eu vou colocar só uma. Aqui. E vou entrar nessa daqui do lado. Ó, ando nessa daqui, né? Pra fazer o módulo de cinco. Então, eu tô colocando só uma. E aqui na frente, ó. Pra ficar direitinho, ó. Cinco, cinco, cinco. E o resto de seis, ó. Tá vendo que bonitinho? Agora, eu vou andar com a minha agulha até... Aqui pra cima. Que eu vou fazer... O peito do pé aqui, ó. Eu vou fazer o peito do pé aqui em cima. Então, eu vou andar nessa pérola aqui. Aí, eu acho que eu vou andar ao contrário. Que eu tenho que sair nessa pérola de cá. Eu tenho que sair nessa... Então, eu vou andar em todas essas daqui, ó, meninas. Aqui, vai ter que fazer o caminho das índias, tá? Então, eu vou andar aqui pra apertar bem. Ó, como já tá ficando o sapatinho. Já tá pegando forma, né? Muito lindinho. Me mandaram essa foto. Foi a Fabiana Torres. Me ensinou a fazer o lacinho também. É uma artesã muito criativa, viu, gente? Vai me dar várias dicas aqui pro canal. Tô andando até o lado de cá, tá, meninas? Ó, tô só dando uma reforçada aqui. Porque agora, eu vou fechar... Aqui, meu sapatinho. Então, tô saindo aqui pra fora. E vou andar nessa daqui, ó. Não tem esses três módulos de cinco aqui? Tô indo no meio dessa de seis, ó. Desse módulozinho aqui de seis. Daí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar duas pérolas. Número quatro. Nesse ponto aqui, ó. Coloco duas pérolas. Ó, vejam bem. Coloco duas pérolas. E vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E eu vou andar nessa daqui, ó. Na mesma direção do lado de cá, ó. Que eu tô andando. Assim. Aí, aqui, nesse ponto aqui, ó. Aqui, deu um módulozinho de sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Com as duas que eu coloquei, deu um módulozinho de sete. Aqui, eu vou dar só uma laçadinha aqui. Então, aqui deu só um nozinho, só pra não ficar bambu, né, correndo. Então, meu nário tá saindo aqui. Eu vou colocar uma pérola amarela, que é o meio do meu lacinho. E vou sair na mesma direção, mas do lado de cá, ó. Vou colocar uma amarela no meio, ó. Ela vai ficar aqui no meio. Essa amarelinha, que é o miolinho. É o miolinho do meu lacinho. Essa amarelinha. Aí, eu vou, novamente, andar nessas duas, que eu acabei de colocar agora há pouco. Puxo. E vou andar nessa mesma... Nessa mesma direção aqui, ó. Passo nessa, novamente, aqui. Onde eu tinha colocado... O nó, né? Então, a amarelinha ficou lá no meio, ó, meninas, ó. A amarelinha tá lá no meio. Então, eu vou passar a agulha, novamente, aqui, dentro da amarelinha. E vou colocar cinco pérolas azuis na agulha. Pra fazer o lacinho. Ó, dois... Três, quatro... Cinco pérolas azuis. Aqui no fio, ó. E vou voltar com a agulha dentro da amarela, de novo, no mesmo sentido. Ó, vou mostrar pra vocês. Só pra fazer essa... Essa argolinha aqui, ó. Que é o lacinho, tá? Ó. Volto no mesmo sentido. Agora, o fio saiu do lado de cada amarela, ó. Vou colocar, novamente, cinco pérolas azuis no fio. Ó. Uma, duas... Três, quatro... Cinco, de novo. E volto dentro da amarela, ó. Que eu faço essa argolinha aqui, ó. Volto de novo dentro da amarela. No mesmo sentido, né? Ó, no mesmo sentido, você volta com a agulha. Só pra fazer o lacinho do sapatinho. Olha que gracinha. Né, lindinho? Ficou uma gracinha. Daí, vocês vão arrumando, né? Aqui com o dedo, com a mão, pra... Pra ajeitar, ficar bem bonitinho, né? Agora, eu vou vim com a agulha aqui pra fora. Qualquer uma pérola aqui, ó. Tô saindo com a agulha dentro de uma pérola. Vamos fazer a última fileira do sapatinho. Ele é super... Rapidinho. Então, vão dar duas aqui. Puxo. A volta toda é módulo de seis, tá? É módulo de seis. Então, eu vou colocar... Uma perolada. E agora, a gente inicia com a azul. Duas azul... E uma perolada. Porque é minha base aqui, né, ó. Uma perolada, duas azuis e uma perolada. Ó, porque aqui eu vou contar duas só. Então, duas com quatro dá seis. Então, tá saindo meu nylon nessa daqui, ó. Eu entro na do lado, ó. Né? Tá saindo nessa, ó. Eu entro na do lado. E puxo. Ficando assim. Né? Agora, eu ando nessa branca... Nessa outra branca, ó. Ando uma, mais duas pra frente. Tem que parar sempre no meio... Dessas florzinhas de baixo, ó. No meio. Então, tô andando uma, duas, três pra frente. Vou colocar uma branca, ou uma perolada. E duas azuis. Porque aqui já é minha base, né? Eu vou juntando ali. E duas azuis. Então, é uma branca... E duas azuis. Assim. Puxo. Ó. Daí fica uma, né, ó. Aí fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Eu entro na branca. Que é pra ir unindo os módulozinhos, né? Ó. Puxo. Aperto bem, ó. Como tá ficando. Tá vendo? Agora, eu ando. Uma, duas, três, quatro. Aqui pra frente. Porque eu tenho que parar sempre no meio da próxima florzinha. Nunca esqueça. É sempre no meio. Então, se você tiver dúvida, dá uma pausa aí. Um zoom. Né? Coloco novamente uma perolada e duas azuis. Ó. Uma perolada, duas azuis. Daí, ó. Eu entro nessa branca daqui, ó. Que é pra ir fazendo a junção, ó. Das florzinhas. Entro nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa aqui no meio dessa florzinha de baixo, ó. Que aqui conta uma, duas, três. Mais três que eu tô pondo, né? Com uma branca e duas azuis. São seis. Olha aí como tá ficando. Super bonitinho, né? Então, ando uma, duas pra frente. E ando duas na base, mas duas pra frente. É igual a gente tá fazendo a fileira de baixo. Mas só que eu tava colocando... Tudo branca, né? Tudo perolada. Mas não. Agora é uma branca. Nunca é diferente se quer uma branca e duas azuis agora. Mas continua sendo as três pérolas pra dar os módulos de seis, tá? Puxo. Coloquei uma branca e duas azuis. Puxo. Tá saindo aqui, ó. Vou mostrar bem, porque tem gente que é novo, quer fazer, né? E tô entrando nessa branca aqui. E puxo. E puxo, aperto bem. Assim. Agora eu ando nessa branca, nessa branca, nessa branca e... Ando duas e duas pra frente, como sempre. Puxo. Aperto bem. Agora eu coloco uma branca e duas azuis. Puxo. Dá uma branca, duas azuis, puxo. E entro nessa branca aqui, ó. Aperto bem. Daí ando duas, mais duas pra frente. Mesma coisa. Vou colocar uma branca. Uma perolada, desculpa. E duas azul. Dá uma perolada e duas azul. Puxo. E vou entrar nessa aqui. Tá saindo aqui, ó. E vou entrar nessa aqui. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou andar nessa branca, nessa branca, nessa... Agora eu vou andar até o outro lado aqui, ó. Todas as brancas da base aqui. Porque aqui já é a junção. Aqui já não vai dar pra ser... Módulo de seis, ó. Tô andando todas essas daqui embaixo do... Do lacinho aqui, ó. Na base, ó. Todas nessas brancas aqui eu tô andando com a agulha. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Que foi onde começamos tudo, ó. Nessa branca aqui. Andei em todas essas. Então, andei nessas três brancas aqui de baixo. Puxo. Aperto bem. E vou colocar duas azuis aqui agora, que é pra fechar. Então, coloco duas azuis. Que tá saindo nessa branca aqui. E eu entro na branca de cá, ó. Tá vendo? Só pra fechar esse outro módulo. Aperto. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Ó. Aperto, puxo bem, ó. Ficou certinho os módulozinhos, tá vendo? Ó. Ficou certinho. Agora aqui eu ando com a minha agulha pra qualquer direção aqui. Não tem certo e nem errado. Aqui tem que sempre tá arrumando, tá? Pra ficar bonitinho um lacinho. Saio em qualquer pérola aqui, ó. Puxo. E vou só caminhar com o meu nylon aqui em todas essas pérolas azuis. Vou dar uns dois, três nozinhos. E vou esconder o nó dentro de alguma pérola, tá? Aqui é opcional. Quem quiser andar com o nylon em todas essa volta da azul é opcional. Tá? Mas eu tô andando, sabe pra quê? É só pra alinhar. Deixar tudo direitinho, bonitinho, arrumadinho, né? Ó. Tô dando em todas as azuis aqui da minha base. Ó. Cabe meu dedo dentro. Vocês medem só pelo dedo aqui. Né? Não precisa apertar muito, tá? Ó. É que eu vou dar umas duas laçadinhas aqui e esconder o nó dentro de alguma pérola aqui e tá pronto o meu sapatinho. Espero que vocês tenham aprendido, conseguido aprender, meninas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês conseguirem fazer, manda aí no WhatsApp. Na descrição tem o WhatsApp aqui do canal. Eu gosto de ver. Tá? Eu gosto de ajudar. Quem conhece, me segue aí no meu canal Chinelos Nise e sabe que eu... Jamais, eu nunca deixo de atender alguém que me chama aí no WhatsApp. Tá? Olha aí que lindinho. Ficou meu sapatinho. Nosso sapatinho, né? Olha que lindinho. Ó. Igual o outro, tá vendo? Agora, vamos fazer o laço. O laço eu vou usar só a pérola azul e só o detalhezinho da branca. Então, eu vou colocar uma pérola branca e três azuis no fio. Então, eu coloquei uma branca. Ó. E duas azuis. Meu nó tá saindo na azul. Agora, eu vou colocar três azuis na agulha. Esse aqui eu passo no lacinho, tá, meninas? Mas aí também é opcional. Quem quiser só pôr o acesso de chaveiro assim, ó. Só no sapatinho. Uma lembrancinha só o sapatinho aqui assim, ó. O chaveirinho assim também fica muito bonitinho, viu? Que eu já vi algumas meninas fazendo, ó. Só assim, ó. Pôr o acesso de chaveiro. Só o sapatinho também fica bonito, tá? Aqui o do lacinho e os outros detalhes é só uma sugestão. Tô colocando três azuis. Tô entrelaçando nessa azul aqui. Então, aqui é dois vídeos num só, ó. O lacinho e o sapatinho. Ó. Ficando assim, ó. Duas florzinhas assim. Agora, eu vou sair com a minha agulha nessa azul aqui do lado que eu acabei de colocar. Puxo. E vou colocar novamente três azul na agulha. Três, ó. Quem tiver gostando aí, deixa o joinha, compartilhem, comentem, tá, meninas? A opinião de vocês é muito importante pra mim e pro meu canal também. Coloquei três. Tá saindo nessa azul da lateral. Coloco, mas entro nessa azul mesmo. Tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar. Com a agulha. Puxo, ando nessa azulzinha aqui de cima. Puxo e paro nessa azul aqui do lado, ó. E paro nessa azul aqui do lado. Coloco novamente três azuis aqui. Ó. Três. Pode ser rosa, roxa, branco, lacinho, com detalhe azul. Vocês abusem da criatividade, tá? Aqui é só uma dica, uma ideia. E nessa azul, ó. Onde tá saindo meu fio. É aonde que eu vou entrelaçar também o meu fio. Então, tá saindo nessa azul. Eu entrelaço nessa outra aqui, entendeu? Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá saindo nessa azul. Ó. Entrelaço nessa, tá saindo meu fio. E puxo. Ficando assim. Agora eu vou sair com o meu nylon aqui pra cima. Então, ando nessa azul do lado. Então, agora eu saio nessa azul aqui pra fora. Pode ser tanto assim ou assim, né, ó. Agora eu vou subir esses três passo a passo aqui, umas quatro vezes. Então, tá saindo nessa azul. Vou subir em linha reta, entendeu? Agora eu vou colocar três azuis. Uma. Duas. Três azuis. Ó. Tá saindo nessa aqui. Coloco mais duas azuis. Ó, duas azuis. E vou entrelaçar nessa azulzinha aqui, ó. Do lado, ó. Ó. Assim, do lado. Puxo. Aperto bem, ó. E saio nessa azulzinha aqui pra fora. Que eu vou repetir esse passo a passo mais duas vezes. Que é quatro vezes, tá? Essa lateral. Do laço, né? Umas quatro vezes. Então, saio nessa azul aqui pra fora. Ando nessa azul. Nessa azul. E nessa azul aqui, assim, ó. Pra fora. Puxo. E vou colocar... Mais duas azuis. Assim. E entro nessa azul aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui, ó. Eu entro aqui. Tá? Puxo. Aí. Subindo reto, tá? Agora, eu vou sair nessa pérola aqui. Pra fora. Puxo. Vou virar assim, ó. Que pra mim é mais fácil. Pra tá explicando. Vou andar nessa azul aqui da lateral. Que esse laço aqui não tem direito e nem avesso. E vou posicionar nessa pérola aqui de novo, ó. Nessa daqui. Novamente. E vou repetir a mesma operação. Mas duas vezes essa operação, né? Que é quatro vezes, ó. Aqui tem uma vez. Duas vezes. Vou fazer a terceira. A quarta. Vou deixar pra vocês fazerem sozinha. É a lição de casa, hein? Lição de casa. Então, vou colocar três azul. Ó. Vamos memorizando. Onde tiver difícil, dá um zoom. Uma pausa, ó. Tá saindo nessa pérola azul. Vou colocar três azul. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Entrelaço. Puxo. E já saio com meu fio nessa aqui, ó. Na lateral pra fora, ó. Na lateral aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pérolas azuis. Ó. Duas azuis. E vou entrelaçar nessa azul de baixo aqui, né, ó. Que é onde eu tô fazendo o trabalho, ó. Entrelaço nessa aqui. Puxo. E saio nessa... Nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa azul, nessa azul e nessa azul aqui. Dessa forma. Puxo. E vou... Colocar mais duas azuis. E vou... Tá saindo nessa azul aqui de fora, né, ó. E vou... Entrar nessa azul aqui, ó. Sentido pra dentro do laço. E puxo. Aí, ó. Já fiz três. Ó. Uma, duas, três fileiras. Saio nessa aqui pra fora. Já vou virar meu lacinho aqui, né. Pra fora. Puxo. Ando nessa aqui, ó. Da lateral. Puxo. E vou posicionar aqui. Então, eu vou repetir de novo, ó. Vou posicionar aqui e repetir de novo. Vou colocar três pérolas azuis. Vou repetir esse passo a passo. Aqui, meninas. Fiz quatro, ó. Uma, duas, três. Ó. Ó. Uma, duas, três, quatro, né. Agora, eu vou sair com meu nylon aqui no meio. Nessa pérola do meio. Então, eu entrelacei aqui, ó. Coloquei duas, entrelacei aqui. Ando nessa aqui do meio. De vez eu saio aqui pra fora, não. Eu vou entrar em sentido pra dentro, né. Puxo. E vou sair nessa aqui pra fora. Que agora eu tenho que parar com minha agulha nessa do meio, ó. Nessa pérola do meio. Então, eu saio essa daqui pra fora. E viro, né. Vou virar. Porque meu sentido é esse, né. Ao contrário de vocês, ó. Tô parando nessa pérola aqui do meio. Tá? Parei nessa pérola aqui do meio. Ó. Parei nela. Ó, meu fio tá saindo aqui. Agora, eu vou colocar uma azul, uma branca e uma azul. Que agora é o meio do laço. Então, uma azul. Uma branca ou perolada, tá, meninas? E uma azul. Assim. E vou entrelaçar. Nessa mesma. Assim. E puxo. Ó, ficando enviesado igual ao lado de cá. Agora, eu ando nessa azul aqui pra fora, ó. Nesse sentido, ó. Puxo. Desculpem aí algum barulho, meninas. Vou parar com a minha agulha aqui na branca. E vou colocar... Três pérolas brancas. Ou perolada, tá? Ó. Três pérolas. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu tô entrelaçando. Então, puxo. Ficando assim. Agora, eu vou andar nessa branca aqui, ó. Do lado. Puxo. E vou parar nessa branquinha aqui. Porque eu vou fazer a outra bandinha do laço. É um laço inteirizo, tá? Esse aqui. E puxo. Agora, eu vou colocar três azuis na agulha. Vou fazer a outra banda do laço, tá? Então, eu tô colocando três. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ó. Ficando assim. Agora, eu ando nessa azul aqui pra fora. Puxo. E vou parar nessa azulzinha aqui, ó. Nessa azulzinha aqui. Onde a gente acabou de colocar. É a minha base. Agora, eu coloco três azuis. Vou repetir o mesmo passo a passo do lado de cá. Então, eu coloco três azuis. E vou entrelaçar nessa azul mesmo. Onde tá saindo meu fio. Eu entrelaço assim. Ao contrário, ó. Puxo. Aperto bem. E agora, eu saio nessa azul aqui da lateral. E vou colocar três. E vou colocar três. Três pérolas azuis. Ó. Três. Uma. Duas. Três. 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 E onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrelaçar. Nessa azul da lateral aqui mesmo, ó. Coloquei três pérolas. Tô entrelaçando nela e puxo. Aperto bem. Agora, eu vou vir nessa aqui da minha base aqui em cima novamente. Pra vir pro outro lado do laço. Ó. Vou parar nessa azulzinha aqui da lateral aqui, ó. Do lado de cá agora. Puxo. E vou colocar três azulzinhas. Uma, duas, três. Três azulzinhas. Uma, duas, três. E vou entrelaçar aqui mesmo. Onde tá saindo meu fio. Ó. É onde eu vou entrar com a agulha, tá? E puxo. Agora, eu vou repetir esse pedaço aqui todinho aqui novamente. Então, eu vou sair nessa azul aqui do lado aqui pra fora. Puxo. Vou andar nessa azul aqui, ó. Pra baixo aqui. Puxo. E vou virar minha manta, né? Aqui, meu lacinho, quer dizer. E vou parar com a minha agulha aqui, ó. Nessa pérola aqui. Então, eu já fiz uma vez, né? Uma fileirinha dessa, ó. Uma vez. Vou fazer mais três vezes, que são quatro, né? Então, eu coloco três pérolas azuis na... Na agulha. Tá saindo nessa azul. Eu entrelaço aqui ao contrário. Nessa mesma azul, onde tá saindo meu fio. É onde eu entro com a agulha e puxo. Aperto bem. Vou sair nessa azul clara aqui, ó. Pra fora. Puxo. Coloco mais duas azul clara na agulha. E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Da minha base, né? Entrelaço nessa aqui. Tá saindo aqui, ó. E eu entrelaço aqui. E puxo. Aperto bem. Saio nessa azul aqui pra fora. Puxo. Deu, ó. Nessa azul, nessa azul e nessa de cá. Assim, ó. E puxo. Agora, eu coloco novamente. Duas... Azuis. Pode ser da cor que vocês quiserem também. Branca, rosa, amarela, verde, tá? E vou entrelaçar nessa azul aqui, ó. Puxo. Já fiz duas combinações. Tem que fazer mais duas. Então, saio nessa aqui pra fora. Vou virar aqui minha mantinha. Meu lacinho. Saio nessa azul aqui da lateral. Puxo. E posiciono nessa daqui, ó. E vou colocar... Três azuis. Entrelaçar nela mesma. Então, eu vou repetir mais duas vezes. Já venho mostrar. Aqui, menina. Eu fiz o total de quatro também, ó. Uma, duas, três, quatro, né? É... Fileirinha, né? Agora, eu vou colocar uma azul clara. Uma branca ou perolada, né? E outra azul clara, né? Pra finalizar o biquinho aqui, ó. Nessa do meio, onde tá saindo meu fio. Ó, meu fio tá saindo aqui no meio. Ó. É nessa mesma que eu vou entrar. Com a minha agulha, com a azul. Ó lá. Com a branca e a outra azul. Agora, eu vou sair nessa azul aqui pra fora. E puxo. Sempre apertando bem. Ó. Sempre apertando bem. E vou sair com a minha agulha aqui nessa... Nessa branca, tá? Ó. Minha agulha tá saindo na branca. Que agora, nós vamos fechar assim, ó. O lacinho, ó. Fazer essa junção aqui do laço, ó. Tá vendo, ó? A gente vai fechar. Ele tá aberto aqui, ó. Nós vamos fechar assim. Então, meu nalho tá saindo aqui na branca. Vou colocar outra branca e entrar na branca de cá. Tá saindo nessa branca aqui. Coloco uma branca. E saio na branca de cá. E entro na branca na outra ponta, né? E puxo. E coloco outra branca. Ó. Puxei. E entro nessa branca que tá saindo meu fio, ó. E puxo. Fazendo assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Assim, ó. Tá vendo? Sai nenhuma. Coloco uma branca. Passo na outra e entro. Fazendo a minha florzinha aqui no meio, né? Agora aqui, eu vou fazer a junção agora dessa banda com essa banda de cá, assim, ó. Então, eu vou passar nessa, nessa quatro aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E vou entrar nessa outra quatro aqui do lado de cá. E vou fazer a minha junção aqui. Sempre apertando bem. Nunca esqueçam. Agora eu vou entrar, né, de cá, de novo. Assim, ó. Puxo. Vou entrar mais uma vez pra minha certificar, ó. Umas duas, três vezes eu faço isso aqui, tá, menina? Só pra... Unir... Direitinho, tá? Puxei. Agora eu vou passar nessa branca aqui do meio, ó. Pra cá. Agora é o outro lado que eu vou fazer a mesma coisa. Passo nessa quatro aqui. Ó. Assim, puxo. Aperto bem. Entro na quatro de cá, branca. Puxo. Aperto bem. Nessa outra aqui. Ó. Puxo. Aperto bem. E agora aqui eu vou começar... A fazer o meu puxadinho pra pôr o aplique de chaveiro. Nesse ponto aqui. Então, puxo. Aperto bem. E mais uma vez. Só pra ficar bem firme, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ó. Né? Quem quiser fechar aqui com a pérola azul, fecha. Eu gostei assim, abertinho, ó. Aí, aquele lacinho mais mimoso. Muito lindinho. Dá até pra fazer pra pôr em xuxinha, em tiara, né? Agora, aqui nesse ponto, eu vou colocar quatro pérolas azul clara. Aí, a quantidade é meio aleatório, tá? Vocês põem a quantidade que vocês acham que fica legal, a altura do acesso de chaveiro também, tá? Então, eu coloquei quatro no outro, tô colocando quatro nesse aqui também. Vou colocar uma pérola craquelada, e vou colocar, ó, ficando assim, ó. E vou colocar mais umas... Mais umas três azul clara. Ó, mais umas três azul. O acesso de chaveiro. E... Mais umas outras três azuis. Então, assim, tá? Ó. Pus três, o acesso de chaveiro, mais três. E puxo tudo, ó. Ficando assim. Essa combinação aqui. Agora, eu vou voltar com a minha agulha. Dentro só da craquelada. Né? Só dentro da craquelada. Não, vou entrar... É, só dentro da craquelada. E essas... Todas azuis aqui, ó. Três azuis aqui, menos a última. Três azuis. Menos a última, ó. Ficando assim. Porque tá saindo daquele lado. Agora, eu vou entrar desse lado de cá, nessa branca aqui do lacinho, ó. Do meu miolinho. Puxo. É porque esse aqui a gente tem que arrumar pra ficar bem centralizado no meio, né? Então, vou puxar pra cá. Pro lado de cá. Puxo. Aperto bem. Nunca esquecendo de apertar. E vou dar mais uma reforçada. Daí, eu ando dentro de todas aqui de novo. Né? Puxo. Apertando bem. Apertando bem. Ando nessas duas aqui. Puxo. E ando mais essas duas azul claras aqui. Eu vou reforçando, né? Eu passo dentro de todas de novo, ó. Desço na craquelada. Vou passar aqui, pra dentro, aqui, ó. E puxo. Essa eu dou mais uma reforçada, entendeu? Então, agora eu vou entrar aqui. Nessa branquinha aqui do lacinho, ó. Do meio. E vou dar uns dois, três nós, esconder o nozinho. E puxo. Ó. Vou dar uns dois, três nós. Vou dar uns dois, três nós. E vou esconder o nó dentro. Aqui, de qualquer outra pérola aqui, meio aleatório. Tá? Só pra esconder mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou. E aperto bem. Ó, meninas. Ficou assim, meu acesso de chaveiro. Não sei se tá muito legal aí pra vocês estarem vendo, tá? Mas depois eu dou uma arrumada aqui pra ficar bem retinho, tá? Bem certinho. Aqui eu pus um pedaço, ó. Uns dez centímetros daquele fio acetinado. Vou passar aqui, ó. No meio do meu laço, ó. Só no meio. Não tem muito segredo, ó. Só vou fazer isso. Passei aqui no meio. Aliás, vou usar essa parte que tá com a agulha, né? Ó. Passei aqui no meio do laço, né? Numa ponta. Eu posso tanto pôr... Um sapatinho assim. Ou assim, tá? Aí vocês escolhem o jeito que vocês acham a forma mais... Tô enfiando aqui dentro desse módulo aqui, ó. De... De cinco. Só enfiei, ó. Tirei a agulha. Vou dar uns dois nozinhos. Só pro nó não escapar ali. Só isso que eu vou fazer, ó. Uns dois. Eu acho que eu vou dar uns três nozinhos aqui, ó. Vou dar uns três nó. Vou cortar o excesso aqui. Do fio que sobrou. E já tá preso, ó. Já tá preso o sapatinho. Aí eu vou regular aqui, né? A distância. Eu quero de um pro outro, né? Pra não ficar muito... É... Comprido, né? Aí vocês regulam o tamanho que vocês acham certo. Vou pegar o outro sapatinho, ó. Vou enfiar aqui no meio do módulo de cinco. Aqui pra fora, ó. Também. Vou calcular aqui a distância. Vou também dar uns dois, três nozinhos, ó. No fio. Não tem muito certo e errado, tá? Tô pondo bem aqui pra cima, porque eu vou regular aqui ainda, ó. Dei um nozinho. Vou dar outro. Bem aproximado aqui, ó. Junto com o outro, tá? Ó. Um nozinho em cima do outro, ó. Um, dois. Vou dar uns três. Que o nozinho fica lá dentro também, não fica feio. Agora, quem quiser fazer uma correntinha igual essa aqui de pérolas e prender no sapatinho, também fica bonitinho, tá? Ó. Dei uns dois, três nozinhos. Ó, é dez centímetros só, que até sobrou. Corto o excesso, ó. Aqui dá até pra outro, ó. Tá vendo que sobrou, dá até pra outro. Daí aqui eu vou regular. Ó, fica ajustável. Eu coloquei aqui embaixo, no pezinho. Mas quem quiser pôr na pontinha, também fica super certinho, tá, meninas? Ó. Espero que vocês tenham gostado da videoaula aqui. Quem gostou aí, compartilham, comentem, ó. Que lindinha. Comentem, se inscrevam, tá? Aí, ó. Pra menino e pra menina, tá? E só não ficam direitinho assim de pé, porque é pérola, tá? Mas, ó, é pra menininho e pra menininha, tá? Quem gostou da videoaula aí, se inscrevam, compartilhem, comentem, tá? Deixem o joinha de vocês. E até a próxima videoaula aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.